Hoje vamos atrás do maior cavalo do jogo Sim gente, no vídeo de hoje vamos definitivamente procurar o cavalo mamute Tantantantantantã Gostaram da minha reação né? Que eu esqueci o nome agora, a melodia não Efeito... efeito o que? Para aí gente, eu to lembrando É... Espeitos especiais Gostaram? É o seguinte rapaziada, eu só estava pensando nesses dias Que tal a gente fazer um cavalo mamute? Mas como eu posso fazer um cavalo mamute se eu não tenho um cavalo grande? Mentira gente, cadê um cavalo grande? Pera aí ó Temos aqui o nosso querido gigante Pera aí, ele tá meio atrasado O nosso cavalo gigante O nosso querido Como teu nome mesmo? Esqueci agora um minutinho Nala Temos o Nala Temos o Nala, o cavalo gigante com piguim na cabeça Esse cavalo é definitivamente gigante Olha pra isso Ele é altíssimo Gente, pra vocês terem noção Eu vou pegar um cavalo pequeno Eu não tenho um cavalo pequeno aqui Eu sou uma pessoa que gosta de cavalos grandes Temos aqui um cavalo normal Esse é um cavalo fire normal Eles já são grandes por natureza Mas Pera aí Pronto Voltando Eles já são grandes por natureza Eu tenho que colocar essa voz Ô cavalo, quem mandou você sentar meu querido? Eu acabei de spawnar você no mundo Meu filho, você não está cansado querido Você não está cansado Obrigada, linda Se levante Licença Obrigada Aí, gente Ó Tá vendo a diferença? É uma diferença grande Né? Esse cavalo é o normal Esse daqui é o gigante E temos aqui o grande Que temos o nosso querido Meldon Meldon Eita Seda Você tem que sair um pouquinho Viu, querido? Querido Temos aqui o Meldon Ó Esse daqui é o nosso querido cavalo Grande Tá? Temos o grande Temos o gigante Temos o cavalo grande Temos o gigante Temos O grande E temos Um fire Normal Certo? Certíssimo Pra você ver Eles são até mais gordos, né? Ó Peraí Essa Eu vou até me transformar Peraí Ó, gente Ó, pelo amor de Deus Cavalo Quem mandou você Olha Tá tudo revoltado Peraí, gente Para Aqui, ó Isso é horrível De mexer Meu Deus Olha Vocês dá pra ver a diferença Assim, né? Uma escadinha, né? Uma escadinha, tá? Aí Vocês estão olhando o que? Estão cochichando a minha vida? Pelo acaso? Meu Deus Aí, gente Falta um cavalo Pra terminar minha coleção De cavalos enormes Qual cavalo, Sarah? O cavalo mamut Sim Um cavalo que é desse tamanho Brincadeira, né? Tão grande assim Não, tá, gente? Mas como conseguimos esse cavalo? Não faço a mínima ideia Esse é o momento Que eu vou pensar E a gente tentar raciocinar Como é que faz Se vocês deixarem o like Compartilharem pra minhas pessoas Se inscreveram no canal E deixarem dicas e sugestões Dicas de como conseguir cavalos enormes Porque eu tô precisando de cavalos enormes Porque eu amo cavalos enormes nesse jogo Acho lindo, maravilhoso, tá? Então vamos lá, gente A lógica que eu sigo É cruzar um cavalo grande Com um cavalo grande Que ele vai dar um cavalo grande Ou um gigante com um gigante Que ele vai dar um mamute Essa era a lógica do jogo Do jogo? Não, na minha cabeça, né? Porque o jogo eu não sei que tem lógica Aí eu pego o nosso querido Lala Bridge E eu vou procurar Um cavalo que seja grande Um nebuloso Que na verdade é uma fêmea Ou seja, uma dada Ele é um cavalo Lite Pequeno Mas eu temos a ursa Que ela é normal Eu vou cruzar Com a nebulosa Vai dar alguma coisa boa? Não vai dar Ele não vai crescer? Ele não vai crescer Mas vamos seguir no ruído da cajuagem Carruagem Carruagem Aí eu vou colocar alimentar Eu vou pegar aqui no nebulosa 24 horas Meu Deus Que cavalo é esse? Que gestação é essa? Deu um dó até no coração, hein? Menino do céu 24 horas nebulosa Você deve ser um bebê grande, viu? Porque 24 horas Eu nunca tive um cavalo Que precisava de 24 horas Pra ter Pequeno nebulosa Ainda saiu pequeno nebulosa O que tem de novo em você? Minha querida Sabe que você ia ser gigante? Você é igual seu pai Desculpa Ai, gente Você deve ser Sara, guarda e venda Gente, eu não consigo vender Nenhum cavalo normal Imagina o Fire Eu vendi Sortei na natureza Pra vó dele Tá? Aí a gente dá um alimentozinho aqui Pro nosso querido Sair desse tristeza, né? Que ele tá Porque Ficou triste Porque É É a vida, né, gente? Segunda tentativa Segunda tentativa Vamos cruzar ele com a nebulosa Com a ursa A ursa é normal Mas pelo menos Ela pode ter uma chance De ter um cavalo bonito E grande É o problema Que se eu tenho um cavalo grande Márcio As prêmios Nenhuma é Nem é um problema Cadê, gente? Ó Vamos ver Eu vou aproveitar e dar alimento Diquinho Alimento cavalo também Que o tempo de gestação dele De gestação dele De pausa dele Termina Ok Só tá dando um cavalo pequeno pra mim agora, gente Pelo amor de Deus Eu tenho uma criação de fires Pequeno Eu não quero isso Vai acabar mudando o tema do vídeo De cavalo grande Foi um desastre Vamos cruzar agora o Mendon Só que agora No tema sêmio Eu só tenho cavalo O resto é tudo infértil Ah, esse vídeo acabou indo por água baixa Sinceramente Eu não presto pra fazer esse tipo de vídeo, gente Cadê a organização? Eu pensei Tá tudo arquitetado Tudo chique Tudo beleza Ai, acabar o cavalo Só tenho duas éguas Que tá tudo pequena Pelo amor de Deus, gente O que eu faço? A mulher já saiu daqui Porque ela é noturna Oi, mulher Tu tem algum cavalo pra me vender? Nossa, eu quero uma fêmea Preferência fêmea Ai, Sarah Você podia ir lá no mercado Comprar um cavalo Eu quero conseguir Com as minhas próprias mãos Achei, gente Um gigante Uma gigante Achei uma gigante Gente Só que ela é bebê Podia ter alguma poção Pra aumentar ela rapidinho, né Pra ela crescer rápido, né Seria bem melhor, né Porque esperar Achei uma bebê gigante Gente É, agora a gente vai ter que esperar Gente O Nala e a Zara Perfeito Menina Poutrinha Você é perfeito Esse daqui, ó Vou te apresentar Seu futuro marido Nala Zara Essa não é Nala Essa não é Nala Então, Nala Tá, gente Peraí Eu vou apresentar vocês Vem cá Vire Pronto Olha Ela é criança Mas ela já está crescendo Ela já é adulta Só que É Quando ela estava presa Ela diminuiu também, tá Aí Nala Olha, gente Ela tem que ser machucionada Nala Essa daqui é a Zara Essa é a futura esposa Só que você vai ter que Deixar ela crescer Entendeu Nada contra Ela já é adulta Só que É uma adulta pequena Entendeu, minha filha Ah Não mexe com a Zara, não Tá Agora a gente vai ter que esperar Uma eternidade Para ela crescer Entendeu Ouvi o Cabeça de Pigui Brilhante e Horrorosa Eu nunca gostei desse Pigui Gente, é esquisito Olha pra isso Coisa esquisita Um monte de negócio nenhum Tá Enquanto isso É Vamos ter a pausa dramática Porque Vamos para os comerciais Porque Houve equívocos No meio do caminho Sabe Houve equívocos Tipo Eu achei um cavalo gigante agora Agora eu vou cruzar gigante Com gigante Para provavelmente Pela lógica Na minha cabeça Ter um gigante Mamute Né No caso Que der gigante Que gigante Der um gigante Dois mil anos Depois Ok Mil anos depois Eu voltei Com essa querida Adulta Tá Adulta Zara E Nala Estão aqui Um do ladinho Do outro Dois gigantes E como vocês podem ver O macho sempre É um pouco maior Do que a fêmea Né O Ross Life Também seguiu a lógica Do macho É maior do que a fêmea Vamos ver Vamos ver Vai dar 24 horas Essa vai ser a minha última tentativa Rapaziada Aí depois desiste da minha vida De cruzamento de cavalos Ai meu Deus É 24 horas mesmo Peraí Eu tenho muita comida aqui Calma Minhas comidas todinhas foram embora Essas são as nossas últimas Últimas cruzas Para tentar conseguir o cavalo raro Consegui um enorme Enorme Eu consegui um cavalo Ele é o filho Ele é Enorme Ou seja Ele é do mesmo Gente eu não vendi o Esse aqui não foi Ele é do mesmo tamanho Do nosso querido Mas o nome não é o fêmea Ai que decepção Olha Ele vai cair da ponte Gente Olha o Browson Browson Desabrocha Browson Sinceramente Browson Meu brothers Estou jurando que você ia ser um pouquinho maior Brothers Gente Colocar dicas aí Para a gente conseguir um cavalo mamute Eu sei que tem uma mutação De Que deixa Quem é que tem um aqui Não é isso Não é isso aqui Tem Uma mutação Que deixa os cavalos grandes E deixa ele mamute Sabe Eu acho que é esse Não sei Não sei qual desses aqui é Mas eu sei que deixa eles altíssimos Sabe E eu queria muito encontrar um cavalo grande Sabe Tem esse daqui que é o gigantismo E eu queria muito um cavalo assim né Altíssimo né Mas Eu vou até Se vocês quiserem Segunda temporada De tentando um cavalo grande Colocar nos comentários Mas espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo simples Básico E econômico E Só para mostrar para vocês Que como eu sou ruim De cruzar os cavalos Como eu sou sortuda Nessa questão Nesse requisito De cruzamento dos cavalos Eu sou muito azarada Sinceramente Olha isso Dois gigantes Deu um cavalo enorme E os enorme Nem são mais grandes Do que os gigantes Qual é a lógica disso Era para ser um mamute Mas eu acho que esse jogo Não vai na minha lógica Mas espero que tenham gostado do vídeo Gente Já vai deixando like Se inscrevendo no canal Compartilhando para mais pessoas Foi um vídeo simples Básico E muito engraçado né Vocês estão rindo na minha cara agora Ai que tristeza Mas espero que tenham gostado do vídeo Beijos e abraços E fui fui gente Tchauzinha Tchauzinha